Vem da terra de Nova Arte, o menino Matheus Santos, trazendo a essência dos campos e de todo o seu lugar, pois aqui é o teu lugar pedido de coração, e a tua região agora tu vai orgulhar. Por ser mais perto do céu, plantei lá os sonhos meus, onde até a voz mais simples é escutada por Deus, e quem por ela cruzar, levará no coração a lembrança da coxilha na forma de uma canção. É escutada por Deus, lá em cima a lua brilha, dentro do céu um novo dia, e na sacralas da coxilha, onde o que eu quero brinda, que o campeão arma o laço, uma cruzada erguida, e o sertão um abraço. Trago alicerçado nos sonhos meus, a saca de uma juventude que acreditou em um ideal. Que acendeu a chama, que deu origem ao movimento, que ainda hoje, e aos passos de todos nós. Também trago comigo, as boas lembranças de tempos já vividos por outros gaúchos, que assim como eu, por turistas, que carregaram consigo na mala de garupa, os sonhos e a esperança de um mundo mais igual, seja no campo, ou na cidade, no galto, ou no edifício. Preservar as tradições é mais do que uma causa, é um sentimento de real pertencimento ao papo de nascimento. Boa noite, Rio Grande! Boa noite, Rio Grande do Sul! Me chamo Matheus Henrique Freire Santos, tenho 13 anos e curso o 9º ano de ensino fundamental da Escola Estadual de Ensino Médio Germano Respa. Venho de uma terra cercada de morros e cascatas, de origem germânica, foi em 1987 que a picada aberta pelos alemães da família Hartz tornou-se uma cidade, a bela nascida do Vale, a acolhedora cidade de Nova Hartz. Minha entidade mãe é o Centro de Tradições Gaúchas Ferência de Nova Hartz, que tem como leva, como Rio Grande do Peito, somos gaúchos em qualquer chão. E com grande orgulho, que como Curipa Roupilha, represento a trigésima região tradicionalista, desde o 31º Treveiro, do 9º anos. A trigésima região tradicionalista é formada por 12 municípios, sendo que a maioria destes destaca-se no setor poçadista, pelas belas paisagens naturais e pela localização geográfica privilegiada, pois estamos perto da Serra, do Litoral e da Capical. Temos a cultura germânica grande, pois, destacando-se as festas típicas alemães, a arquitetura em estilo e chai mel, além da culinária parta e os muitos sobrenomes que nos foram legados pelo colôno alemão. Temos que trago comigo, no meu sangue e na tradição, como descendente das famílias Becker e Trensch, originalmente alemãs. Busco inspiração na saga daqueles que ao longo do tempo forjaram, sobre os verdes campos do sul, a praga na saga hoje. Tá com orgulho de fazer parte. E atenção nas coisas do Rio Grande e do povo gaúcho, que falam em minha prova oral, sobre o tema sorteado junto, a comissão de uma avaliadora, que foi. A competitividade nos concorstos culturais está criando profissionais? Qual a sua opinião? Bom, eu concordo, pois a competitividade está criando profissionais. Mas, para reconhecer, temos que reconhecer que a competitividade não existe somente no departamento cultural. Também existe no departamento topeiro, artístico e de esportes. Seja nos concursos de tiro e velaço, o TETARC, ou... Perdão. Ou nos concursos de danças tradicionais, que é onde se localizam a maior parte dos nossos tradicionalistas. Nós temos que reconhecer, com o bem, que a competição é natural no segundo ano. E todos os nossos objetivos, normalmente, estão ligados a alguma competição. E isso é bom, pois faz o ser humano evoluir, seja treinando, ensaiando ou estudando. E também é bom, porque é a vitrine do movimento. É onde as pessoas visualizam a nossa tradição, e isso pode fazer com as pessoas quererem fazer parte da nossa tradição, do tradicionalismo. Mas, isso de vez em quando é ruim, porque as pessoas perdem o foco principal, e focam somente na competição. Elas perdem o rumo. Que rumo seria esse? Esse rumo seria o que nos foi legado pelos jovens de 47, quando acenderam a chama, que deu origem ao movimento. Mas, voltando à pergunta que me foi feita, eu concordo com os problemas profissionais, porque as pessoas estão cobrando muito, como se fosse um comércio. Seja para tocar, seja para ser musical, nas aulas de reclamação, aulas de canto. Mas, eu também acredito, não só acredito, como eu sei que existem, tradicionalistas de bom coração, que ainda fazem isso por amor. Como, por exemplo, para mim chegar até aqui, eu precisei da ajuda de muitas pessoas. E nenhuma delas me cobrou nada, a não ser uma pessoa que me fez prometer que eu ajudaria todas as pessoas que tivessem os mesmos sonhos que eu. Muito obrigada. E nesta experiência de versos campeiros, eu não busco a inspiração no mato encerrado, na luz do candeeiro e nos talos da galpão. O sentimento mais verdadeiro e o verso é mais campeiro. É percreto pelo esmarento e o de Teixeira, quando o verso vem para as casas. É percreto pelo esmarento e o de Teixeira, quando o verso vem para as casas. É percreto pelo esmarento e o de Teixeira, quando o verso vem para as casas. Daí o verso vem para as casas. É percreto pelo esmarento e o de Teixeira, quando o verso vem para as casas. É percreto pelo esmarento e o de Teixeira. É percreto pelo esmarento e o de Teixeira, quando o verso vem para as casas. É percreto pelo esmarento e o de Teixeira, quando o verso vem para as casas. É percreto pelo esmarento e o de Teixeira, quando o verso vem para as casas. Teixeira, quando o verso vem para as casas. É percreto pelo esmarento e o de Teixeira, quando o verso vem para as casas. Teixeira, quando o verso vem para as casas. Teixeira, quando o verso vem para as casas. Muito obrigada. O gaúcho tradicionalmente é um bom alegre. E tem na dança uma das suas mais autênticas manifestações culturais. Apresenta no veado da Venda Mariana, a dança tradicional do Tatuco no primeiro. E com o dança de salão, uma roça. A dança de salão, uma roça. A dança de salão. Música 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 O nosso movimento tradicionalista garuxo Reune pessoas que tem como filosofia de vida Cultuar e preservar as tradições da nossa querência Garantindo que sejamos um povo que tem raízes profundas Que respeita seu passado E preserva suas tradições do presente Para assim garantirmos o futuro Quero agradecer a todos que me incentivaram Neste momento em que cultuo as tradições do nosso estado Em especial a Deus A minha família A todos os meus amigos A Alça de Genferência de Nova Marte E a Prigência da região tradicional Pois sem eles Eu não conseguiria viver este meu sonho De guri Música 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 Música